Sangue, suor e lágrimas, Gabi Garra não esconde a emoção de conquistar a primeira liga dos campeões da carreira. O nosso paredão que simplesmente pegou até pensamento três defesas de pênalti. O Barcelona conseguiu uma virada épica na disputa diante do Real, que aliás, se tu não assistiu, confere o vídeo aí que foi emocionante demais. Estamos agora, mano, indo para a última temporada antes da Copa do Mundo. É a temporada da Copa. Será que o Garra vai brilhar nessa terceira Copa da carreira e carregar finalmente o Hexa para o Braza? Mas não é só isso. O último The Best de 2028 foi para um goleiro. O Donnarumma levou. E o Bola de Ouro não teve brasileiro, muito menos goleiro. Mas Gabi Garra está sendo cogitado no Top 10 para The Best e Bola de Ouro. Será que dessa vez vai? Além de ser eleito o melhor goleiro da La Liga, ele foi também do último mês. E agora temos a sequência das eliminatórias para a Copa de 2030. Como o Brasil está na frente, vamos pular todos os jogos. Aí é meio provocativo, né? Que a seleção mundial foi anunciada e o Donnarumma está nessa seleção. Não sei, velho. Não sei o que eles viram nele, mas é o overall, né? Está com 93. Mas isso não diz nada, porque o Garra levou a Champions e pode ter um ponto a favor para a gente. E quer um ponto a favor? O Barcelona lidera pela primeira vez o primeiro posicionamento aí dos melhores do planeta. Lidera o primeiro é foda, né, cara? Mas a gente ficou na liderança e estamos à frente do Real Madrid. Preparamos, então, e vamos para a próxima temporada. Olha o nosso paredão aí, cara. Dá um confere que a gente está agora com uma margem para subir de 90 para 91. Isso mesmo. Pela grande campanha que a gente fez, eles aumentaram ali a nossa folha de evolução. Aparentemente, cara, podemos subir sim. Aí a história dele. Botafogo de Ribeirão Preto, Bochum, Grêmio, Fluminense, Sporting e Barcelona. Indo para a quarta temporada no Barça, será que ele vai sair ou ele vai querer disputar o Mundial de Clubes? Times que subiram, o Alsassuna, o Real ou o Viedo, que tinham caído na última e o Tenerife. Temporada 2029-2030, a temporada de número 10 da carreira do Paredão Garra. Garra volta para mais uma temporada como capitão e com a camisa rasgada. Pelo menos ali nas notícias a gente já está vendo. Seguimos sendo chamado de veterano, né? Agora até o fim da carreira vai ser assim. Última rodada das eliminatórias, 4x0 na Bolívia. Fomos campeões aí com 42 pontos. Foram para a Copa Além de Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Vai para a repescagem. Mas olha só a zebraça. No saldo de gols, a Argentina está fora. Fora da Copa de 2030, o Uruguai também duas zebraças, cara, nesse grupo aí das eliminatórias da América do Sul. O Garra dando uma puxada de saco aí na torcida brasileira, dizendo que são o 12º jogador. Aí olha só o nosso calendário, cara. Temos agora o torneio de pré-temporada International Champions Cup. Temos o Celtic, o Olympiacos, o Napoli. Na sequência, pai, final da UEFA, da Supercopa da UEFA. O campeão da Champions, no caso o Barça, contra o campeão da Europa League, que foi o United. E na sequência, a Supercopa da Espanha, cara. O campeão, a gente foi campeão da La Liga. E também, cara, contra o campeão da Copa do Rei, que foi o Real Madrid. Então vai ser dois jogaços. Ah, meu pai sagrado. Pulamos aí o primeiro jogo, mas vamos jogar os outros dois, caras. E tentar ganhar. Eu acho que não vale a pena, né? É torneio de pré-temporada. Vencemos o Olympiacos 1x0 e vamos brigar pelo título contra o Napoli. Então só vamos, molecada, porque eu quero mais um caneco aí. Vamos tentar ganhar o empate, dar o Napoli o título. Tá aí o time concentrado e logo após essa decisão, já tem a decisão da Supercopa da UEFA contra o United. Um jogo único. Desce aí o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram. E bora que bora, molecada. Tem aí o Napoli chegando de frente pra bater essa caraca, moleque. Maluco ali, veio quente. Ainda bem que teve uma boa dividida aí pro nosso zagueiro. Opa, pegou gabigarra, moleque. Olha a sorra, ó. A gente conseguiu espalmar pra mostrar que voltamos em terraços aí da pré-temporada. Tem mais o Napoli, outra bola. E caraca, o Simen tentou um voleio. Mais uma chance agora é o Barça no ataque. Rafinha cruzou. Ih, eu nem vi quem cabeceou, mano. Mas foi longe do gol. Ah, já era, cara. O Simen mete um a zero aí o mascarado. Recebeu essa bola e não tinha o que fazer, né? Tá certo que é pré-temporada, mas vale título, né, cara? Eu quero ganhar. Só que desse jeito ali, deixando esse espaço todo, a gente não vai. Mas temos jogada aí pro ataque. Que vem o Barça, bora empatar, mano. É o último lance. Acho que é o último lance do primeiro tempo. O Rafinha, o Mbappé. Girou, bateu, guardou. Tá lá dentro, cara. Tamo de volta pro jogo. Segundo tempo vai pegar porque a gente vai ter que se mandar lá pra tentar essa virada. E temos bola na área aí com o Claudinho. O cruzamento foi lá na segunda trave. E a virada do Barcelona. Parece que é jogador novo, hein? Daqui a pouco a gente vai ver quem chegou, quem saiu no time do Barça. Mas esse aí, velho, ou tá tendo chance agora, ou é jogador contratado. Na verdade, eu tava viajando, né, cara? É o Nelson. O Nelson, tadinho do Nelsinho. O Nelsinho tá no nosso time aí já há um bom tempo. Ele faz o gol da virada, mas o Napoli é só pressão. E tem bola ali, tentou passar o De Jong e tava ligado. Barcelona no contra-ateque. O Napoli foi com todo mundo. Tá voltando ali, já arrumaram a zaga. Mas aí tem o Claudinho pra meter o terceiro e cravar o título pro Barça. Vamos ganhando a Champions League. Aliás, a Champions de pré-temporada ali, vai. International Champions Cup. Ah, o Garra agora vai levantar o Caneco, né? Tá com a abraçadeira aí de capitão. Outra jogada ali. É o Napoli. Vai chegando com o Ezequiel. Ele olha, ele manda a segunda trave. Caramba, boa defesa. Já tá na pressão. Volta aqui com o pai, que o pai sabe sair jogando. Dá aquela engraçadinha pra cima do Ossir, né? Tamo ganhando, pai. Tá acabando o jogo. O Napoli tem mais uma jogada. O Ezequiel vem carregando. É só apitar, juizão. Bica pra frente. Manda pro pai ou bica pra frente. Fim de papo. Aí o Gabigarra comemora. É um título de pré-temporada. É, mas é título do mesmo jeito. A gente ganha mais um Caneco pra coleção da carreira do Garra. Que, aliás, né? Os títulos demoraram pra caramba pra chegar. Mas chegaram. A gente começou a embalar aí. Foram dois na última temporada e já começamos com um nessa. E temos mais duas disputas. Olha o Garra aí, moleque. Agora é sim levantando o Caneco da Champions Cup. Conquistamos esse título aí 100%, né? Nove pontos. O Napoli ficou em segundo. E agora pra Supercopa da UEFA. É jogo único contra o United. E na sequência, final da Supercopa Espanhola contra o Real. Dois jogos. Aí, mano, se liga, cara, como tá o nosso elenco. Titular aí parece que é o mesmo, né? O Sérgio Busquets, véi. É regenerado, pra quem tava perguntando. Ele só tem 20 anos. O cara já se aposentou na nossa série. Agora o Gilberto, a mesma coisa. Gilberto é lateral brasileiro. Tá ali tendo chance como titular. Nosso time tem mais um Brazuca aqui. Arthur lá fora. Esse maluco parece que é jogador recém-contratado. Aí esse já jogou um pouco. William Alves é novo. 24 anos, 68 de over. Nunca vai jogar, coitado. Esse aqui é lateral direito com 20 anos, 28 anos, 79. Pode ser até titular, né? Aí o time ali da frente, aparentemente o Barça não contratou ninguém. Tem esse zagueiro, né? O Betão. Caraca, véi. Quem lembra do Betão? É um zagueiro do Corinthians. Jogou no Havaí, mas fez muita história lá no Corinthians. Galera criticava ele pra caramba. E tá com 21 anos regenerado aqui. Renascido, né? Com 79. Nem vou trocar minhas chuteiras, nem mudar o visual, cara. Eu acho que eu vou, né? A gente tem que mudar. É nova temporada. Garra tá com esse penteado aí, mano. E deu sorte, né? Vencemos La Liga e Champions. Mas chegou a hora. Ele dá uma raspada, rapaziada. Ó, se liga. E só pra variar, vamos trocar de patrocinadora nessa temporada. O contrato aí com a Adidas acabou. E a gente pode voltar pra Nike. E a gente pode fechar com a Puma de novo. Foram uma das primeiras, né? A Puma. Mas aí tem a Mizuno. Tem a Lotto. Cara, New Balance. Será que vale? Eu acho que vale. Que eles têm umas luvas diferentes, né? Vamos fechar então com a New Balance. E eu vou escolher essa chuteira aqui, ó. Será que é maneira? Deixa aí nos comentários. Ah, só que tem um BO, né? Eles não fabricam chuteiras. Não fabricam luvas. Tem luvas ali da Puma e tal. É, velho. Eu acho que eu vou ter que fechar com a Puma. Tem muitas luvas da Puma. Mas aí pra eu usar uma diferente, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Vou só fechar um patrocínio de chuteira. De luva a gente não fecha não. Pra dar pra usar várias luvas diferentes. Eu vou começar com essa pra combinar com o nosso par de chuteiras. Aí ficou tudo vermelhão. Lembrando que a gente tem oferta aí do Borussia Dortmund pra ir jogar na Alemanha. Um continente é o mesmo. Mas é uma liga que a gente nunca jogou, né? Sei não. Vamos ficar em off. Vamos deixar chegar mais próximo ao fim da temporada. Porque agora a gente tem dois títulos, né? Fim da temporada não, né? Fim da lista de transferências ali. Fim da janela. O time do United tá forte. Tem o Anthony, tem o Anthony Elanga. Tem o Vard, né? O Jimmy Vard, ídolo lá do timaço do Leicester City. Daquela época que eles eram mais fortes. Vamos lá então, hein, manos? No esquema. Tá aí o Yuri Alberto, ídolo do Barcelona em 2028. Após empatar o jogo contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Começa aí o United na frente. Pedri já toca com o Valdez. Tabelinha já manda. United não tá de brincadeira, não. Tá achando que os Diabos Vermelhos vieram pra brincar nessa temporada. Já querem o título, ó. Já tão pressionando ali o melhor time do mundo atualmente. Pelo menos aí eleitos, né? Pela UEFA. Valdinho tá sozinho. Gabi garra. Já manda ela no pé do craque brasileiro. Camisa 8 que dispara, hein? Que bola do Claudinho lá, mas o nosso ponta direita tá dormindo. É o Mbappé que correu. Não é possível. O United tá com muito espaço, cara. Olha o Pedri pro Jimmy Vard. Vem batendo. Travado pelo Busquetsu Garcia. Tirou essa bola ali. Tem escanteio pra eles. Por enquanto tá meio tenso, né? Início de temporada. O time ainda não tá aquecido. E o adversário tá com fome de vitória. Olha essa bola na área. Ah, mano. Não sei o que acontece. Foi assim. O Benzema usava 4 lá no Real Madrid. Depois de ter renascido. Jimmy Vard, a mesma coisa. 4 do Manchester United. E parece que os caras querem golear, né? Que ele fez 1x0, pegou a bola e já correu pro meio. E a gente leva, ó. Nessa bola, nas costas do Camisa 24. Chutaço do Jimmy Vard ali na bochecha da rede. Vai azedando o nosso caldo aí. E o Anthony Elanga mandou essa nas mãos do Gabigarra. E olha a saída, véi. A visão de jogo é excelente. Mas aí não tá dando, né? Que o Mbappé tá morto. Hoje ele tá mortinho nesse jogo. Aí o Pedrinho escorou ela. Nossa, mano. Será que a gente vai jogar a Champions League desse ano dessa forma? Olha, os caras querem mesmo. Fazem gol, já pegam a bola e já levam lá pro meio pra tentar aumentar a diferença. Vai dar a gente não, hein, cara? Já era. 40 minutos ali. O Barça não reage. E quem continua atacando é o Manchester United. Vai lá, Barça. Faz o Dionra pelo menos, cara. 46 minutos já era, hein? Fim de papo. Pode acabar, juizão. Opa. Cara, o Barcelona que tá ganhando. Agora que eu vi, mano. Agora é por isso que os caras estavam fazendo gol e buscando a bola. Acontece que deu um bug. No início dessa série tinha dado um bug desse, cara. Aqui aparece o contrário, né? Comemorando. Mas, na verdade, a gente não ganhou o título. Foi roubado. Aí não vale. A gente não ganha, velho. Mas vamos ver como seria o Garra levantando essa taça. É o bugado da cutscene do placar. Olha lá, molecada. Se a gente tivesse ganhado a Supercopa da UEFA, seria assim que o Garra levantaria a taça. Mas não foi, velho. Não foi. Perdemos esse título, mas agora temos a Supercopa da Espanha contra o Real e é a reviravolta. Será que é a revanche depois deles terem perdido pra gente a final da Champions? E aí, ó. Treinador do Barça é maluco. Tirou todo mundo de bom com o overall ali, ó. Botou o Rafinha 81. Tem o Karim, a DM 81 também. E o Keno. O Keno, ponta esquerda. Só vamos lá, hein. Vestiário do Real Madrid. Tá todo mundo falando. Não vamos perder de novo pro Barcelona, que ficou feio. A gente tomou uma virada nos pênaltis. Eu não quero mais isso. É o que o cara disse. Ih, ó. Tá até separado por grade. Será que vai ter porradas nessa final? São dois jogos. O primeiro é no Santiago Bernabeu. Já domina ali o Benzema. Tenta achar espaço. Tocou com o cubo dele com o Wanderson. Aí o cubão. Vai pra dentro. Tocou no Valverde. Vai bater pro gol. Bateu e bateu longe. Barcelona. Tá deixando até o Benzema. Parece que a gente não voltou de pré-temporada, né. O Barça venceu a Champions. Achou que zerou a vida. E não precisa mais jogar de igual pra igual com ninguém. Gabigarra sempre faz partidas memoráveis contra o Real. Eu não me canso de falar. Mas agora desse jeito vai ficar é ruim pra gente, né. Valverde mete um a zero. Olha a tatuagem dele ali no cabelo. Cara, na cabeça, né. O cabelo tampou um pouco. Ele veio. Soltou a canhota. E ninguém chegou nem perto pra marcar. Presta bem atenção nesse lance. Lançamento do Valverde pro Benzema. Ah, ele mete uma bomba no travessão. Ah, agora conseguimos achar uma bola ali de linha de fundo, né. O Keno, malandrinho, cavou essa falta. E a galera toda vai lá pro ataque. Vamos ver mais de perto, quem sabe, o nosso gol do empate, né. Pra gente jogar por um zero a zero no Camp Nou. Vai sobrando com o Real Madrid. Tabelinha, olha o Rodrigo. Não quis bater. Maison Greenwood com o Chouameni. Abre mais uma bola aí pro Tobias. O Tobão, o Tobias bateu na área ali. Teve desvio, tem escanteio. E quem bate é o Modric. Já deve ter a terceira vez que ele renasce aqui no jogo. Chouameni abriu pro meio. O Valverde! Palma, Gabigarra. Boa defesa, boa não, ótima. E a gente pegou ali, velho. Tava difícil, não era fácil não. Aí Gabigarra já bota o time pra correr. Chouameni, Theo Hernandes vai bicando pro gol. Gabigarra salta ali, pega ela. A gente segurou só um gol pra eles. Teve muita chance o time do Real. Agora eu quero ver no Camp Nou se a gente reverte esse placar. Agora o nosso vestiário é o Busquets que tá mandando papo reto. Sabemos que é só um gol de diferença. Se meteu um ali, cara, temos o Garra no gol. É o que ele disse. Tá na linha de fundo, eles tão segurando bola aqui no ataque. Até agora a gente não resolveu ir pra frente, né? Mesmo jogando em casa. Olha o chute! Passou perto, passou ventando a nossa trave. Era o Valverde. Mais uma bola e essa de três dedos pro Vinícius Júnior. Chega batendo de primeira. Tá jogando bonito o time do Real Madrid. Benzema tocou pro Cubo. E olha o Cubo. Meteu uma trivela nela pro Vini. Bola sobrando pro Greenwood. Valverde. Já passamos aí da metade do segundo tempo. O Barcelona ainda não criou uma boa chance. E o Real tá doidinho pra definir esse jogo. Outra bola vem, cruzamento, tirou. A defesa ficou caída ali. O Benzema lamentando que essa tinha endereço certo. E a gente coloca ali, ó, o Rafinha no lugar do Nelson. E o Real segue segurando aqui na frente. Parece que não vai dar, né? 35 minutos, o time não reagiu até agora. E o Real tá jogando bem melhor. Olha o Garra. Aí aquele bug onde não se pega de mão, né? E salvou em cima do lance o Camisa 2. É o bug que transforma o nosso goleiro. Que não pode usar a mão, né? Quando você sai da pequena área. Ele ao invés de mão, ele vai de cabeça. Temos mais um ataque. Tá acabando o jogo, véi. Agora finalmente uma criação de jogada. E o tapa do Mbappé pro De Jong. Sozinho, sozinho, toma. Que de graça, Real Madrid. Empatamos o jogo na bacia das almas no finalzinho de tudo. Na jogada bem trabalhada do Barça. Agora o esquema é o seguinte, cara. Tamo indo pra mais uma prorrogação contra o Real Madrid nessa série. Ou será que não? Porque eles tão vindo pra cima, ó. Eles tão acreditando. Acreditando, são três minutos de acréscimo. Busquets tira, mas tira mal, né? Dá a bola ali no lateral ofensivo ainda pro Real Madrid bater. E tem o Asensio. Já mandou pro Greenwood. Vai chegar, mandou pra área pro Benzema. Que defesa a gente fez, garoto. Que defesaça. Mergulhamos ali pra pegar essa bola no ângulo. Literalmente onde a coruja dorme. Pegamos essa bola do Benzema. Foi histórica, na moral, cara. Na moral mesmo, ó. A bola tinha endereço e ia lá na gaveta. O Garra tirou, mané. Que defesa. Mas tem o escanteio aí. Tem o Modric na batida. É o último lance do jogo. Bola pelo alto. Tirou a zaga. O Rodrigo vai pegar a sobra. Tocou pro meio. Afasta a defesa do Barcelona. E fim de papo. É prorrogação novamente. Tá acabando aí o primeiro tempo. O Barcelona tentando alguma jogadinha. E vamos lá, Gabigarra. Não tem acréscimo. O Garra chega por ali. Bola desviada. A zaga do Real tira. Segundo tempo tá acabando aí. O goleiro do Real Madrid tá lamentando. Será que foi? Será que foi gol do Barcelona? Se liga na parada. Bola pro Mbappé. Ele chutou pra fora aí. Olha como ficou nervosinho. Teve um episódio aí no início que a gente chegou no Barça. Que ele quase quebrou o pulso, né? De tanto da porrada na grama. Tem mais um ataque aí pro Barcelona. 118 minutos, senhoras e senhores. Dois pra acabar. Garra não pode ir pro ataque ainda. Que pode ter contra-ataque. Mas olha o Barça trabalhando. Agora não vai ter. Agora não vai ter. Gabigarra chega. Não tem acréscimo também. Ele aparece. Ele pede na frente. Dominou. Já mandou pro goleiro defender. Gabigarra ligeirinho, mano. Dominamos, viramos e já batemos. Vamos pra mais uma disputa de pênaltis. Real Madrid jogou muito mais. Mas aqui no Barça tem o paredão Gabigarra. Foram oito chutes do Real contra cinco do Barcelona. E olha os cobradores. Gabigarra já evoluiu mais um pouco. Tá em 72 pra cobrança de pênalti. Concentração agora que quem vai cobrar aí pro Barcelona é o Camisa 9. Gabigarra com... Aliás, Barcelona. É, é isso mesmo. Goleiro ali do Real já tá posicionado. Vamos que vamos. Capricha nessa. É o Keno. É o Keno renascido. Se ele na vida real... É, mano. Oscila pra cacete. Vamos ver ele renascido. Vem pra bola. Cobrança perfeita. 1x0 pro Barcelona. Agora é com o Gabigarra. Concentração, rapaziada. É o Alaba. Vai que é tua, Gabi. Vai que é tua, Gabigarra. Caraca, moleque. Bateu bem o Alaba. Vai o Rafinha. Tá empatado por enquanto. E lembrando, é a revanche da final da Champions do último episódio. Olha o Rafinha. Ah, esse brasileiro tá bom demais. Keno e Rafinha, dois brazucas, converteram pro Barça. Agora precisamos do goleiro do Barça. Aí o Pedro. Olhou no canto esquerdo. Vai bater. Vai bater. Bateu no outro. Ah, danado. Ah, danado. 2x2. Segue empatado. Kylian, nem Mbappé. Na bola. Capricha. Vai, vai, vai. Com paradinho e tudo, mano. Cobrança sensacional do Mbappé. 3x2. É o Greenwood. É o Greenwood. Camisa 28. Gabigarra no foco. Na visão. Na mira. Pra defender essa vai, Greenwood. Vai, 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 vai. Vai perder, vai perder, vai perder. E o Gabigarra defendeu. Defendemos um pênalti. Mais um contra o Real Madrid. E podemos abrir uma boa vantagem agora, hein. Aí mais um brasileiro. Só Brazuca, mano. Exceto o Mbappé. O resto, 3 brasileiros bateram e converteram. Luka Modric vem pra cobrança. E a história é a seguinte. Se perder, acabou. Gabigarra e o Barça destroem o Real. Novamente uma disputa de pênaltis. Luka Modric. Ele e o Gabi. Ele e o Gabi. Gabi, Gabi. Gabigarra quase que eu peguei com os pés, mané. Eu fui com os pés ali, ó. Passou isso aqui da gente defender. Mas temos outra chance de passar. Caso o Barça faça agora. Na outra situação da Champions foi o inverso, né. O Real Madrid teve duas chances de acabar com o jogo e não acabou. Aqui o Elliott. Vem pra batida. Ah, perdeu. Cara, mano. Tá muito idêntico ao que aconteceu na Champions. Como eu falei. Só que inverso, né. O Real teve duas chances pra acabar com o jogo e não acabou. A gente teve duas e não acabou. Vamos ter essa. Essa é a terceira. Assim como a do Real, aliás. É contigo, Gabigarra. Pegar isso por nós. Pegar isso por nós. Vai, Gabigarra. O Real Madrid empatou o jogo, cara. Vamos pras alternadas de mata-mata. Assim como foi na Liga dos Campeões. De Jong é o primeiro a cobrar pro time do Barcelona. Ele que fez a jogada lá, né, mano. Do nosso gol. Vai, De Jong. Capricha. Vem pra bola. De Jong. Goleirão ficou no meio. De Jong não quis nem saber. Já guardou. Gabigarra. Ele e o Gustavo Assunção. É Brazuca. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. O Gabigarra. Ele defende. E conquistamos mais um título diante do Real Madrid. Três finais só nesse episódio. Dois canecos. Tá excelente. Não. Tá ótimo. Excelente se fossem os três canecos. Aí o Garra sendo jogado pra cima, hein. Galera louquinha com Gabigarra. O herói de novo pegando o pênalti decisivo. Pegamos dois no total. Coitado do Gustavo Assunção, né, mano. O cara que perdeu o pênalti. Aí não dá pra zoar ele de jeito nenhum. É uma pressão daquelas. Imagina você bater um pênalti num Real Madrid versus Barcelona. Olha a pressão. E aí o Gabigarra. Mais uma taça lindona. Vai, vai, vai. Vai pra mais uma estante. Mais uma pra carreira. Ele tá comemorando aí, mano. Deixa o cara comemorar. Próximo episódio a gente volta. E será que o Garra vai sair do Barcelona? Vai ficar ou vai sair? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Tamo junto. E até a próxima.